Ato Brasileiro, essa rodada começou exatamente no dia 26 de agosto, quando o São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 1 a 0 no Morumbi. Tivemos no dia 16 de setembro... Mexe na bola o time do Grêmio e a bola rola leve e solta. Tá suspenso na Libertadores e Paulo Miranda. Aí o Robinho joga em profundidade. Também, três jogos daí. Perfeito. Aí a bola do Vinha, põe a bola por dentro, não! E quem vai bater agora é o Robinho, o Robinho deixou pro Darlan, o Darlan deixou pro Ducassil, bateu pro gol, defesa de o Everton. E parece que uma jogada ensaiada. Tô bem demais. Joga por dentro, Danilo. Com o Premier, sempre dá jogo. Henrique, marcado pelo Danilo, bola avançada pra Robinho, Robinho segurou, tentou fazer a finta, tem falta em cima dele. A arbitragem autoriza. É o Diego Souza! Essa combinadinha funcionou com o Vitor Ferraz, olhou, calibrou, a bola sobrou, a tentativa do Arnisson! Vem pra cortar Felipe Melo, tira o zagueiro do Palmeiras. Na esquerda, bola do Matias Vinha, vem cruzamento na área, subiu pra cortar o Paulo Miranda, tem a sobra do menino. Chega pra cortar o Matheus Henrique. Boa opção de bola para... Mexe na bola o time do Palmeiras, então vamos para o segundo tempo na Arena do Grêmio, a bola... Ferraz, Rony, põe a bola pra trás, Bruno Henrique ajeitou pra Ramírez. Aí o Ramírez fez isso. Tentando fechar o negócio aí com o Jean-Pierre. E agora vem o Palmeiras com o Matias Vinha, vem bola na área! Gol! Gol do Palmeiras! Rafael vem com a marca, a saída pela esquerda, funcionou a tabelinha, o cruzamento do Vinha, do jeito que veio, pega muito... Vamos ver esse escanteio, bola viajando, vem um desvio de cabeça! Gol! Desvio de cabeça, você vê de novo! A cobrança do escanteio, no cabeção do Ferreira, ninguém ia marcá-lo, ele desvia, a bola entra, você vê de novo!